Bom pessoal, então nosso assunto de hoje é o Anavar da Hightech, um produto revolucionário no mercado ele já está há um bom tempo, lembrando que esse vídeo a gente está fazendo agora em setembro de 2016 que foi quando eu adquiri o Anavar para mim mesmo fazer um uso eu vou fazer o uso dele a partir de amanhã, segunda-feira, eu vou começar a fazer o uso dele e vou relatar para vocês se realmente tive benefícios ou não notei nenhuma diferença então basicamente ele é um testobuster ou um pré-hormonal, aí depende da classificação de cada pessoa para mim é tudo a mesma coisa, são elevadores de testosterona naturais, agentes anabólicos naturais ele aumenta o óxido nítrico natural e todas essas coisas naturais, até eles botam aqui na frente até na antiga embalagem deles eles escreviam, natural, esteroidal, adiante e agora eles abreviaram tudo, eles mudaram a embalagem até para poder passar mais fácil pelo mercado então é a primeira vez que eu estou fazendo o uso dele, primeira vez que eu vou fazer o uso de um pró-hormonal e um testobuster, que é basicamente a mesma coisa dessa vez então é especial esse da Hitec, que é o Anavar a Hitec eles têm por costume copiar o nome de esteroides anabolizantes então não se surpreenda, este não é o composto oxandrolona que todo mundo conhece o esteroide anabolizante, esse é o Anavar que tem funções aí meio que naturais de desenvolver o anabolismo no corpo então, como a gente já falou, seus efeitos são sentidos rapidamente no corpo aproximadamente 15 minutos, o fabricante diz que após a ingestão a gente já sente a diferença desse produto no corpo então, com ele o desempenho na academia tende a ser maior a definição muscular também ele tende a... o corpo ficar mais sarado então aqui eu tenho o comprimido dele, é meio retambular isso aqui e aqui tem escrito Hitec bem estampado na cápsula então a gente vai ter que fazer o uso dela de 3 cápsulas por dia eu vou iniciar meu ciclo amanhã vem 180 cápsulas, então dá para fazer um ciclo aí de 2 meses ou se eu achar necessário eu vou aumentar para 6 comprimidos ao dia diminuindo o tempo do ciclo ele é um produto de qualidade e ele é um produto original então não tem essa história de usar pró-hormonais aí e está caindo numa fria produto original de uma marca americana então a questão dos compostos que compõem ele ele é muito famoso porque ele inibe a arginina como todo mundo conhece isso tende a aumentar o nível de óxido nítrico no sangue o músculo fica mais bombado, mais inchado então ele promete isso durante o dia, durante o treino e vamos ver se realmente isso é verdade prometer é fácil então ele também funciona como estimulante sexual para quem acha interessante isso os cientistas da Hitec descobriram isso e criaram uma fórmula interessante para os atletas utilizarem nos Jogos Olímpicos desse composto então eles usam muito esse composto aqui para participar das Olimpíadas porque não pega no antidoping o antidoping nós sabemos o que eles fazem para verificar se tem algum hormônio ou alguma coisa no corpo então não pega no antidoping porque eles criaram uma fórmula revolucionária então o que mais que a gente pode falar? o anavale então produz o efeito anabólico androgênico natural do corpo o corpo vem produzindo esse hormônio e ele só aumenta bombasticamente a produção ele é indicado então para pessoas que não possuem nenhuma sensibilidade ele também não é indicado para pessoas que têm pressão alta, baixa problemas de coração isso é básico nenhum suplemento é indicado para isso problemas de rins, fígado porque ele é sintetizado lá no rin, no fígado para pessoas que têm diabetes e mulheres em fase de gravidez e o que estão amamentando então vamos agora falar dos benefícios desse produtinho aqui vamos ver se realmente ele vai fazer tudo isso aumento de definição muscular é o que a gente está procurando ao utilizar esse item ganhos de massa de até 4 kg isso eu achei incrível eu quero ver se realmente vai ser verídico isso a síntese de proteína provavelmente vai aumentar porque ele é um pró-hormonal ele tende a ter essa função aumento do nível de óxido nítrico vamos ver se as vezes vão ficar mais saltadas mesmo mais dilatadas e a densidade muscular vamos ver se o músculo vai ficar denso mesmo vai ficar forte vai ficar duro aquele músculo vamos ver se vai crescer essa musculatura aí então vou estar iniciando meu ciclo a partir de amanhã segunda-feira e vou estar relatando para vocês se realmente esse produto vai fazer a diferença aí nos treinos vou usar ele depois que eu acabar o treino junto com o meu whey e com a dextrose que é a minha suplementação básica de pós-treino vou estar ingerindo o BCAA da Optimum também antes dos treinos e após o treino então eu vou estar ingerindo 3 comprimidos de anavar e se eu achar necessário eu vou fazer o uso de mais 3 pela manhã ao acordar se eu ver que não está dando resultado no produto espero que não seja o dinheiro jogado fora vou estar fazendo o teste vou estar fazendo um comentário para vocês se dizer se o produto é bom ou não esse produto aqui foi importado eu comprei no site da Health Design paguei, acho que quanto é que estava lá? 34 dólares ou 32, uma coisa assim vou testar, vou fazer o relato para vocês e a gente vai ver se realmente vale a pena gastar dinheiro com esse produto a Navarra da High Tech lembrando que ele não é o composto oxandrolona que todo mundo conhece o esteroide anabolizante apenas o nome é igual mas vamos ver se os resultados são pelo menos lá parecidos então dê uma curtida aí no vídeo possivelmente semana que vem já vou estar relatando a primeira semana de uso para ver se já tivemos algum resultado se deu para notar alguma diferença no organismo a partir da utilização deste produto então tenha uma boa noite espero que seja isso então me sigam aí no canal para a gente continuar falando sobre este novo produto no mercado